Isso, carrega! Fica aí de para, 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 quero cagar a casa de Bonfica, aonde? Oh, não... Diz que ele me quer, não sou uma tradição A melhor reunião, a melhoriii A melhor reunião lhe deixa, vim falar com Tony Teixe que bom Essas filhas já não vão falar nada, o José Mercedizo não deu um bairro Oh, 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 oh Let's get it, fuck Antes pensava que era hambúrguer a final, embora é pão com pele Seu delegado se mentir, também mora com nada, mãe dele Vem baixar bem pra comer, pra compela e baixar bem pra comer Vem baixar bem pra compela e baixar bem pra comer Antes pensava que era hambúrguer a final, embora é pão com pele Seu delegado se mentir, também mora com nada, mãe dele Vem baixar bem pra compela e baixar bem pra compela. Vem baixar bem pra comela e baixar bem pra comer Vem, vem só pra comer, vem, vai- Vai só pra comer, vai- Vem igual pra compela A enbaixa, bebe- Sobe Sobe, bebe- A enbaixa Vem, vem só pra comer, vem, vai, vai só pra comer, vai, vai Sim, vai, esse monenga tá ferido, esse é algodão No 30 não te dão nada, mas nunca palha dá algodão Antes pensava que era hambúrguer a final e moré pão com pele Seu delegado se mentir também mora com nada, mas a mãe dele Vem, embaixa bem, pra comer, pão com pele, vai, 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 vai Vem, embaixa bem, pão com pele, vai, 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 vai Antes pensava que era hambúrguer a final e moré pão com pele Seu delegado se mentir também mora com nada, mas a mãe dele Vem baixar bem pra comer, pra comela e baixar bem pra comela Vem baixar bem pra comela, pra comela e baixar bem pra comela Vem, vem só pra comer, vem, vai Vem só pra comer, vem, vem, vem Vem, vem só pra comer, vem, vai, vai só pra comer, vai Vai, 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 vai Esquirepão Me deixa vir falar com Tony Teixeira e Bo Dessa vez já não vão falar nada, o José Mercedes Donut é um bairro Sou delegado semente, também mora com nada, mãe de Sou delegado semente Também mora com nada, mãe de Música Música